A prisão aconteceu no centro de João Pessoa no começo da tarde dessa sexta-feira. Aqui estão os policiais militares que conseguiram fazer a prisão de um homem que já usa a tornozeleira eletrônica. Ele já ganhou o direito de liberdade e acabou perdendo. Vejam, que ele usa em uma das pernas monitorado pela justiça paraibana. E os policiais militares conseguiram apreender com ele essas bolsas que vocês agora bem estão vendo nessas imagens. Aqui estão os guerreiros que estão sempre nas ruas fazendo prisões e apreensões. Capitão Majocena, melhor digo, como é que tudo aconteceu? Estávamos patrulhando no centro da cidade quando nos deparamos com esse elemento de tornozeleira eletrônica. E ao abordar o mesmo, observamos também que uma pessoa indicava a ele que ele tinha furtado uma loja no centro da cidade. Na sacola que o mesmo conduzia tinha os três objetos furtos, como também foi identificado que a tornozeleira do mesmo está desligada, que é uma falta grave nas medidas cautelares da vaga de execuções penais. Consultamos junto ao COPEM e foi identificada uma testemunha ocular da loja a qual foram furtados os materiais e conduzimos para a central de fraganto para fazer o procedimento. Ele disse que responde o artigo 12 do Código Penal Brasileiro, é morador de Bahia. Ele já tirou cadeia e agora está com o direito de ir e vir, mas acabou aí quebrando a liberdade. Isso, a justiça concede muitas vezes o direito das medidas cautelares e o apenado não aproveita essas medidas que são impostas, quebrando mais uma vez, observa que quebra mais uma vez de medidas cautelares e mais ainda, comete novos crimes. Majocena, sempre guerreiro, com seus companheiros fazendo prisões e aprevenções. Campeão, há quanto tempo o senhor está na rua? O artigo não é 12 não, o artigo é 33. O senhor disse que era 12, 33 é tráfico. O artigo 12 na época era tráfico, faz muitos anos. A 12 na época era tráfico de drogas. E mudou o Código Penal, foi? Mudou, de 12 para 33. De 12 para 33. Se eu tenho 30 e poucos anos de imprensa, estou sabendo disso agora pelo senhor. O artigo é difícil informar que é isso mesmo. Desligou, faltou bateria aí ou foi o senhor que deixou descarregar para ser monitorado? Ninguém deixa descarregar não, não tem como não. Ele se descarrega só as mãos. Mas o senhor não percebe não quando a bateria está indo embora? Não percebe não. E por que praticou esse furto agora? Eu pratiquei e pratiquei por praticar. Não tem emprego, senhor? Não. Faz quanto tempo que você está na rua? Faz muitos anos, faz uns 15, 16 anos. Faz por aí, faz uns 12 anos. E ainda usa a tornozeleira com 15 anos na rua? Isso aí foi outra coisa, outro artigo. Que artigo foi dessa vez? 5, 5. Ah, um 5, 5, né? Furto. Bom, ele agora vai ficar à disposição da justiça mais uma vez. Aqui, ó, estão as bolsas que ele praticou o furto em um interior de uma loja na tarde dessa sexta-feira. Eu volto aos estúdios da sua TV, Arapua. É, meus irmãos. Olha, eu vou chamar o Águia agora para ele contar o que aconteceu, né? O Águia estava lá, eu recebi da minha produção. Você vê, qual é a diferença da matéria que foi cedida pela delegacia de roubos e furtos, a DCC Pate, para essa aí? Estava de costa. O bandido tem que mostrar o rosto, principalmente esse que é presidiário, está com Wi-Fi. E aí, ele...